Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre a implementação de uma rede de evidências em educação, o passo a passo para se inscrever no FIES e sobre as inscrições do Prêmio Professores do Brasil. Uma nova estratégia do Ministério da Educação vai apoiar pesquisas e ajudar gestores na tomada de decisões. É a chamada Rede de Evidências em Educação. A primeira reunião do grupo contou com a presença de especialistas e representantes de 20 entidades ligadas ao setor. O Ministério da Educação deu o primeiro passo para a criação de uma rede de evidências em educação. A ideia é avaliar a efetividade de programas e políticas públicas educacionais para ajudar gestores a resolver problemas e tomar decisões que façam a diferença na sala de aula. E para debater o assunto, o ministro da Educação, Rocieli Soares, se reuniu com representantes de entidades ligadas ao setor. Se você conseguir construir um modelo que tenha avaliação de impacto, de algo que a gente consiga testar, gerando evidências de que aquilo funciona, você vai acertar mais no processo de decisão. Então, esta rede é que existem muitas pessoas no Brasil, muitas instituições que trabalham com avaliação de impacto, com monitoramento de políticas públicas. E, lógico, a gente precisa olhar com especificidade na educação. Então, o Ministério da Educação, junto com esses parceiros, vai passar a ter um olhar de como a gente cria e observa as evidências para impactar nas políticas públicas que o Brasil precisa. Esse núcleo de evidências será constituído de dois eixos. Um de análise de informações, que busca organizar e sistematizar dados que já estão disponíveis no MEC, e um outro eixo de avaliação, que busca colocar essas informações à disposição e a serviço de estudos e pesquisas para que se consiga avaliar quais políticas públicas educacionais estão dando certo no Brasil. O primeiro passo é organizar os dados e colocá-los a serviço de um grupo de pesquisadores que trabalham já há muito tempo com avaliação. Então, a ideia é que a gente, justamente, consiga fazer a ligação entre esses dois campos, das informações que estão disponíveis e dos pesquisadores que já trabalham com avaliações há muito tempo e consiga incorporar isso nas políticas educacionais aqui do MEC. Os alunos interessados em participar do Fundo de Financiamento Estudantil no segundo semestre deste ano já podem concorrer a uma vaga. Acompanhe o passo a passo para saber como deve ser feita a inscrição. As inscrições para o FIES já estão abertas. Para este semestre, são pelo menos 155 mil vagas, 50 mil a juros zero. Para quem tem dúvidas sobre como fazer o pedido de financiamento, acompanhe o nosso passo a passo. Acesse o site fielseleçãoaluno.mec.gov.br e caso seja seu primeiro acesso, clique aqui para fazer o cadastro. Informe CPF, data de nascimento e o código de verificação que aparece na tela. Clique em Prosseguir e caso você tenha nota no Enem suficiente para se inscrever, clique novamente em Prosseguir. Depois, forneça os dados solicitados na página de cadastro e pronto. Só clicar em Criar Cadastro. Logo depois, vai aparecer novamente a página inicial, onde você vai registrar CPF, senha e código de verificação novamente. Clique em Entrar. Na página Dados Cadastrais, preencha os dados solicitados, confirme as informações e clique em Gravar e Avançar. Agora você vai responder ao questionário. Após responder e selecionar as declarações, clique em Gravar e Avançar. Logo, vai aparecer a página do Grupo Familiar. Aqui você vai colocar informações como data de nascimento, CPF, nome completo, renda individual mensal bruta e grau de parentesco. Para familiar maior de 14 anos, o CPF é obrigatório. Clique em Gravar e Avançar. Logo, você vai entrar na página Grupo de Preferência. Você vai selecionar Estado, Município e Curso. Se quiser refinar a sua pesquisa, você pode inserir a instituição de ensino onde deseja estudar. Escolha uma das opções oferecidas e clique em Gravar. Depois, selecione mais duas opções de curso, Grave e Avance. Você também pode alterar o grupo de preferência clicando neste símbolo laranja. Depois é só repetir o processo com as novas informações. Depois das escolhas dos cursos, selecione o total de semestres concluídos e declare ciência às exigências para o FIES. Digite o código de verificação e clique em Concluir. Logo depois, vai aparecer a página de Informações Adicionais. Clique em Gravar e Avançar. Pronto, vai aparecer a página de acompanhamento. Isso significa que a sua inscrição foi realizada com sucesso. Agora é só aguardar o resultado, que sai no dia 27 de julho na mesma página do FIES. Boa sorte! O Ministério da Educação divulgou os dados da 11ª edição do Prêmio Professores do Brasil. São mais de 4 mil inscritos, a maioria mulheres. Entre as escolas, a rede municipal é a que tem o maior número de inscrições. Dos projetos inscritos, a maior parte é da categoria do ensino fundamental, do sexto ao nono ano. Depois, são da categoria do ensino médio. Serão distribuídos R$ 305 mil em dinheiro aos vencedores, além de viagens educativas pelo Brasil e exterior. A premiação está marcada para o dia 29 de novembro, no Rio de Janeiro. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho